Caso agora da audiência de criminosos que não tem a audácia, né? É, audácia não falta pra esses bandidos. Um invadiu e furtou um posto policial, levando um computador e um frigobar. Se no posto policial tá tendo assalto, quem dirá? Na minha casa, na nossa casa, na sua casa, manda a campos, porque não tem cabimento. No posto policial, o cara roubando. É o posto de fazendo xixi no cachorro, a banana comendo macaco, tá tudo invertido. Coloca no ar, porque ele roubou de lá, né, mano? Um frigobar e o que mais? E uma CPU do computador. Dudu, agora eu não sei se o homem é corajoso ou se falta inteligência, porque que pessoa que vai invadir um posto da polícia e achar que vai ficar por isso mesmo, né? Bom, pelas imagens, a gente vê que o cara invadiu esse posto da polícia com muita tranquilidade. Encapuzado, vai ali, tira alguns fios e leva essa CPU, o frigobar, além de outros itens dali de cima deste balcão da polícia. O lance, Dudu, é que minutos depois dessa ação audaciosa, a gente não tem nenhuma surpresa em dizer que tanto ele quanto os dois receptadores desses artigos foram detidos, Dudu. Então, esse caso aconteceu em Minas Gerais.